Olha só, gente, essa aqui é a Juliana, eu quero apresentar ela pra vocês, ela vai começar a trabalhar com a gente na segunda-feira. E aí? E aí, gente? Beleza? Beleza. Nunca enfie a mão por debaixo de nada, porque pode ter escorpião. Já apareceu algum escorpião? Com certeza. Prima, eu preciso te contar uma coisa e você não fala pra ninguém, né? Claro. Tá. É gente demais, né? Pra caralho.